Vamos aprofundar nesse assunto com o Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé, vamos lá, primeiramente, eu acho que cabe a gente explicar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, o que se trata a Lei de Segurança Nacional e por que ela apareceu na discussão aí a partir do comportamento do ex-presidente Lula após a sua soltura. Bom dia, Zé. Salve, bom dia. Edgar, a Lei de Segurança Nacional, a famosa LSN, é sempre citada em caso de crise, como aquela emergência. Este assunto já foi discutido em várias oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal, que afasta em casos específicos a aplicação da Lei de Segurança Nacional. Ela é de 14 de dezembro de 83, ainda durante a ditadura militar, e alguns juristas entenderam que ela não foi recepcionada pela Constituição de 88, mas o Supremo entendeu que algumas partes, sim. Recentemente, o Supremo, por exemplo, lá na Lei de Segurança Nacional, está estabelecido lá crimes que podem dar de 1 a 30 anos de prisão. Mas o principal mesmo é qualquer possibilidade de lesão ou ameaça à ordem social e política. Este é o objetivo. Então, crimes contra os presidentes de poderes, representantes de poderes, contra o presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal, há previsão, inclusive, de calúnia contra o presidente da República. Então, há uma quantidade muito grande de possibilidade de aplicação da Lei de Segurança Nacional. Um dos pontos mais graves lá é a divisão de território, importar armas exclusivas das Forças Armadas ou espionar para outros países. Para se ter uma ideia, o Supremo, recentemente... Recentemente, o Supremo julgou um caso de enquadrar na Lei de Segurança Nacional o uso de explosivos, no caso de assalto a banco. E o Supremo disse que não, porque aí não está prevista nenhuma possibilidade de uso político. Essa Lei de Segurança Nacional, ela prevê ali punição para quem atentar contra o regime também, que foi o caso do filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, defendendo a volta de uma espécie de AI-5. Então, veja bem a elasticidade que se pode usar para a Lei de Segurança Nacional. O ex-presidente Lula, nos seus discursos, ele está atacando as instituições, atacando o sistema judiciário como um todo, quando ele questiona exatamente o processo contra ele, e também a própria presidência da República. Daí a ideia, que por enquanto é apenas uma ideia, uma sugestão de uso da Lei de Segurança Nacional. Mas o Supremo analisaria aí, caso a caso, por exemplo, Adélio Bispo, ele seria enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Pegaria uma pena de até 10 anos, mas como houve uma lesão grave, até 20 anos de prisão. Ele ficou livre da aplicação da lei, porque foi considerado iniputável. No caso do Adélio, da facada contra o presidente Jair Bolsonaro, se verificou que se trata de um crime político. Então, é preciso ter essa ligação com a política para punição através da Lei de Segurança Nacional. José, e lembrando também que esse novo entendimento agora do STF, que coloca, portanto, se contrário à execução da pena antecipada, portanto, quando o condenado é na segunda instância, ela não exclui a ferramenta ou o dispositivo da prisão preventiva. que seria justamente quando esse condenado atenta contra a vida pública, quando ele representa ali uma ameaça. Então, se esse condenado, mesmo em segunda instância, estiver enquadrado nisso, ele não sai da prisão. Mas pelo que eu entendi, o Zé está dizendo exatamente sobre isso. Agora, cabe aí a análise de se isso é ou não um afronta, quer dizer, um ataque às instituições. O que você pensa a respeito, objetivamente, em relação a isso que o Vini falou? Eu acho muito difícil aplicar a Lei de Segurança Nacional contra o ex-presidente Lula. Isso porque tem que passar pelo Supremo. E o Supremo, nas decisões, tem feito uma avaliação ali, muito objetiva de uso político contra as instituições. recentemente, o Supremo usou a Lei de Segurança Nacional para investigar naquele inquérito lá os detratores e os que estão ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal, para se terem uma ideia. Agora, eu acho muito mais próprio e muito mais objetivo enquadrar o ex-presidente exatamente prisão preventiva, porque ele já tem vários processos, né? Tem vários processos. Há perigo de não cumprimento da pena, da pena imposta pela lei, e, principalmente, ameaça a instituições judiciais e até uma forma de obstrução de justiça, ao colocar ali como suspeitos também as próprias testemunhas, né? Então, eu acho mais provável o enquadramento, através de um pedido que já foi feito, pedido de prisão preventiva, do que a Lei de Segurança Nacional. Sim. Você acha que, Adri, isso pode avançar? Você acha que essa lei contra o ex-presidente Lula tem algum cabimento? O direito de liberdade de expressão, ainda mais enquadrado em uma lei de segurança nacional, ele é livre, inclusive, para falar, para o Lula falar, as maiores basófias, as maiores besteiras, as maiores, inclusive, incitações ou apologias ao crime. Da mesma forma que eu acho absolutamente ilegítimo alguém enquadrar o deputado Eduardo Bolsonaro, ainda que haja uma lei constitucional, uma lei draconiana, a meu ver, que cerceia a liberdade de expressão do AI-5, deixa o Lula falar, incitar o crime, dizer que assassino é acuado pela polícia, dizer que o Chile produziu mais pobreza, mandar as pessoas irem para as ruas, baterem nas pessoas. Eu acho que isso incide contra a própria personalidade, embora alguém possa ser bastante obtuso e cego para enxergar no Lula um profeta da pacificação e da reunificação do país. Agora, se tem alguém que deveria, alguém não, alguma instituição que deveria ser enquadrada na lei de segurança nacional por incitar uma convulsão social, se é que vai haver, eu acho que não, uma convulsão social, seria o próprio STF. A decisão espúria dele de soltar criminosos, estabelecer um reino de impunidade revigorado agora, é uma das maiores incitações ao terror, à revolta, à sublevação, eu acho quase tão grave quanto o Evo Morales, que fraudou as eleições. Agora, o STF não vai legislar, não vai julgar a si mesmo. O Zé falou do Adélio, que não pode ser imputado, colocado na lei de segurança nacional, mas é engraçado, quando um sujeito é considerado louco, ele é inimputável. Agora, quando existe uma loucura coletiva, ideológica, que endossa um homem como o Lula, que incita o terrorismo, que promove um tipo de sublevação contra uma situação absolutamente de normalidade institucional que existe no Brasil, todo mundo acha que é simplesmente uma opinião política. A diferença entre loucura, ideopatia e crítica social é muito sutil nesse país. Mas você tem um indivíduo diagnosticado, não dá para diagnosticar uma multidão. O Lula é diagnosticado com mal-caratismo. Mas então, tem uma subjetividade, eu acho que você fala assim. Eu vou diagnosticar com mal-caratismo. Não sei, mas ele é produto de uma loucura coletiva, o Adélio Bispo dos Santos. Se o cara é predisposto a cometer um ato de barbárie, ou de psicopatia, ou um crime, existe toda uma situação em volta. Quando você chama um homem, que é o Bolsonaro, por mais basófras e bobagens que ele diga, fascista, nazista, canalha, que vai perseguir negros, homossexuais, é lógico que isso gera uma comoção baseada numa mentira inicial. E isso que o Lula está fazendo é a mesma coisa. É uma facada simbólica que ele dá no governo. Isso não significa que quem ouve isso vai sair dando facada nas pessoas. Não, mas incita. Se um indivíduo faz isso e ele é diagnosticado, é claramente uma condição médica. Não dá pra você tratar uma turba inteira como gente doente. Aliás, doente de todo mundo. Eu acho que o STF hoje é doente de ideopatia. Acho que o Lula é doente de ideopatia. Os que seguem esse tipo de princípio estão tudo ideopáticos. Tudo dá uma facadinha simbólica nas pessoas. Facadinha simbólica. Facadinhas simbólicas. Trindade, vamos pôr no chão essa história pra gente tentar finalizar isso aqui. Em termos de gravidade pela fala, se a gente considerar o que o presidente Lula falou ali em discurso e o que falou o deputado Eduardo Bolsonaro, o que tem mais afronta ali as leis e as regras democráticas? Você aventar a possibilidade de uma solução através de um ato institucional. Me parece que há uma assimetria ali quando se colocam as coisas. Assimetria? Eu acho que sim. Ei, trocinho. Eu acho que sim. Vamos lá, vamos lá, Zé. Eu acho que com base na lei de segurança nacional, que é uma lei mofa mesmo, que não dá pra aplicar em totalidade agora, é claro que a fala do deputado Eduardo Bolsonaro é muito mais séria. Eu também acho. Discordo. Eu também acho. É claro, Zé, obrigado. Fala do sensato. Vamos lá. Adoro você, Zé. Acontece o seguinte, que a fala do ex-presidente Lula, como um condenado em segunda instância, com nove processos, outro já condenado em primeira instância, que agora está retornando, afrontando o judiciário, é muito sério, não com base na lei de segurança nacional, mas com base na lei penal. Edgar, eu queria passar a informação, é que há uma preocupação muito grande do governo para manifestações desse tipo. A comunidade de inteligência do Brasil, e são várias comunidades, são divididas, né, Exército, Marinha, Polícia Federal, Gabinete de Segurança Institucional, monitora movimentos aqui no Brasil, em comparação com a América do Sul, para evitar, e foi isso que o presidente Jair Bolsonaro quis dizer, para evitar que movimentos possam provocar convulsões aqui no Brasil, a exemplo do que já está acontecendo em outros países, países mais recentemente na Bolívia. Tá certo, Zé. Obrigado pelas informações, bom trabalho aí em Brasília, qualquer coisa, meu camarada, é só chamar. Um abração, Zé. Bom dia.